3, 2, 1 Pegando Fogo O Sétimo Filho Subermissão A Garota Dinamarquesa As Vidas de Glória Euporia Juventudes Roubadas A Luz Entre Oceanos Sangue Jovem Pássaro do Oriente A Lenda do Cavaleiro Verde Vídeos todos os dias Vejam na playlist Melhores Atrizes Siga o canal Deixa seu like A Luz Entreей E Tchau Obrigado.